Fala galera, eu estou mais a falar com vocês em mais um vídeo do canal E bom galera, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui em uma parede de outra cor, certo? Eu sempre ficava assim, em uma parede amarela, meio branca, bege E até mesmo em algumas azuis Mas hoje eu estou em uma lilás, porquê? Porquê? Aqui em casa, está sendo pintado, estamos pintando tudo de lilás A cor inteira, a cor inteira não, a casa inteira E eu vou mostrar aqui para vocês E valeu! Para todas as paredes, tem até uma escadinha aqui Um chuveirinho aqui, uma coisinha aqui, mas eu acho que ele não funciona Aqui o portãozinho, a gente ainda vai lá Tirar umas partes aqui E desenhar umas coisas em portãozinhas Aqui no meu nome Tudo lilás Aqui 30 vezes, cara Eu sempre ficava gravando nessa parede aqui Mas aí eu vim Ela vai aqui, ó Aqui Para quem não sabe Aqui tem esta porta Aqui Está trancada, no caso Mas ela dá para o estúdio Que eu acho que não dá para ver muito aqui, não Mas olha ali, tem uma guitarra Um teclado Um pano ali, uma caixa ali Uma outra caixa ali E mais ou menos coisa Um banco E outras coisinhas Aqui a gente tem o banheirinho, mano Banheirinho, mano Olha ali Aqui também tem outro chuveiro A gente ainda vai, ó Pintar esta porta aqui Mas tudo bem Vou ter um pintozinho aqui Isso aqui está parecendo mais um tour Pela casa Olha ali, Jesus Olha ali Valeu Mas Saindo aqui do banheirinho Tô aqui no chão Ainda está um pouquinho Não surgiram, mas Não tem aqui Este totó, mano Mano, esse totó Eu vou até descobrir um pouco dele aqui Olha aqui Vou rodar tudo Tá, ó Vou botar aqui em cima desse golzinho Feito com PVC Olha aqui Se você não viu Vai estar aqui na descrição Ou também Eu estou gravando aqui Assim ele deve estar Desse ladinho aqui Bem aqui Assim mais ou menos De um cardzinho Para você ir assistir Ao ver Fazendo golzinho Olha aqui Esse totó, mano Esse totó muito bolado E se vocês estão escutando Temos uma pintada Temos uma pintada Certo Certo, certo, certo Temos uma pintada aqui Temos uma pintada aqui Temos continuando aqui Eu achei que não tem nada mais Para mostrar, não Tipo assim A gente ia daquele jeito E aí, cara Tem uma parte pintada Mas ainda falta mais outra Se é que tu me entende Assim Aquele aqui, ó Temos aqui Uma parede pintada A gente vem chegando para cá A gente vem chegando para cá E olha o que que temos Uma parede que não está pintada Então Vamos dizer assim No lado bom No lado ruim Poder falar assim Do jeito que você quiser E mano Eu uso Eu estou fazendo assim mesmo Porque é mano Vocês podem ver Que já tem um Não tem Porque Já não tem um vídeo no canal E tipo Aqui Apareci as bebidas Eu acho que aqui Assim Vai pintar tudo E é mais Tá bonito pra caraca E esse passarinho Não para Ele não para, cara Ele não para Aqui Cara Essa cidade ainda não está pintada Mas Eu acho Que Iremos Pentar De que dia? Acho que assim Vai ser branco Não sei E o que temos aqui? Cara, lá A gente estava na terra Bom, onde isso aqui? Lá em cima É lilás E aqui embaixo Amarelo Olha só Temos aqui Um lilás de novo Olha só Ó Lá Era lilás Meio Meio Não sei lá Agora aqui Lilás E amarelo Lilás E amarelo Agora eu tenho dois fundos Um Um cada fundo Que fica melhor Assim é nóis Olha isso aqui, cara Olha tudo aqui Cara, tá tudo Tudo, 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 tudo... Tudo bagunçado, cara Vamos avisar aqui De tudo, cara Não está focando Hum, que merda Lílio, a partezinha ali Onde estava os negocinhos Lá o segundo é daqui a outra e a raça Tá bom Aqui olha como eu sugiro aqui Com o chão, mas ó Aqui ainda tem que dar um toquezinho Com a tinta lilás Que ainda está um pouco amarelo Aqui não sei Aqui ó Tem lilás, tem o mármore Tem a tinta amarela Tem que pintar esse aqui Eu acho que vai pintar É mano, tem um monte de coisa aqui Tá tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Mano, isso aqui só foi pra mostrar pra vocês Mesmo que a gente Estamos fazendo Estamos fazendo não, estamos pintando Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.